Música Oi, eu sou a Deise Costa do blog modemod.com Estamos de volta com a Lana Olá Já está, né? Já está da casa, né, gente? Já está da casa Me caça, sucaça Desculpa, é que isso? Gente, ela não para de falar espanhosa, senhoras e senhores Essa é a frase a gente que eu não tinha falado Ela está quase expoente Ai, gente, mas eu trouxe ela aqui de novo no canal Para a gente bater um papo E tirar umas dúvidas, né, que é sobre faculdade de moda Vou te fazer algumas perguntas Para a gente poder, né, desenrolar aqui o assunto E tirar a dúvida do pessoal E às vezes, né, umas dúvidas minhas também Porque eu tenho pretensão de Iniciar a faculdade de moda muito, muitíssimo Em breve E aí vocês já me tiram umas dúvidas Então vamos lá Primeiro, você já concluiu a faculdade? Não, então, mas estou cursando no terceiro ano A faculdade em si são quatro anos Mas não é por ano, é por semestre, né Que eles falam Isso, é semestre Então eu estou indo agora para o sexto semestre Porque se você quiser trancar Tipo, parar um ano e voltar depois Você pode Então eu estou no sexto semestre No total sou um oito Então estou quase terminando A sua é totalmente presencial, né? Totalmente presencial Ah, tá É, a minha realidade não me permite Frequentar a sala de aula todos os dias Então eu pretendo fazer uma faculdade Semi-presencial, né? Tem algumas coisas que tem que estar presencial Mas a maior parte online Então a sua é presencial Qual é a sua faculdade? É Santa Marcelina Santa Marcelina E onde é? Enxu, foi porque eu amo, né? Tem orgulho, né? É, tem orgulho Santa Marcelina Eu lembro quando você conseguiu a vaga É, eu sou bom sexta Porque a mensalidade lá em volta Tipo, uns dois mil, quinhentos Nossa, é mais caro que no Rio É dois mil e quinhentos E a FAP, tipo, as concorrências assim Tem mais cara, né? Que a FAP já é mais de quatro mil Só que a Santa Marcelina Eu acho que é uma... Nossa, eu vi aqui no Rio Cheguei até a fazer o vestibular A gente estava mil reais Eu já achei... Dois mil e quinhentos Sem material, nada Todo material é a gente que corre atrás Transporte Você fez pelo Enem? Sim, é pelo Enem Olha, gente, que menina esforçada E é particular É particular Olha, arrasou Tem outras que são federais, né? Só que nesse caso foi particular Então é por Enem, barra, prone Aham, entendi Aham Aham E essa é da faculdade que tem em São Paulo, né? Só que você é do interior Sim E bem interior E por que você não escolheu assim? Porque você teve que sair de casa Mudou totalmente a tua realidade É difícil, é isso que tem Tá, então conta um pouquinho a tua experiência Por que você resolveu ir pra São Paulo E não ficou lá na tua cidade? Então, no interior tem Que é famosa lá em Franca Que Franca é a capital dos sapatos Calçados Então eu falei, se eu ficar aqui Eu vou ter que trabalhar com calçado Uma da praia Que lá também tem Que é forte Aham E tem Ribeirão Preto também Que também é a cidade vizinha Só que o meu sonho em si Tava em morar em São Paulo Então não vai falar pra mim Ah, então você tá na Santa Marcelina Que hoje eu percebo Que é a melhor faculdade em questão pra mim Nesse momento seria ela Eu não escolheria E não indicaria a outra Só que eu vim pra cá Parece que as coisas foram fluindo Porque eu não sabia A diferença de uma faculdade pra outra Nenhuma Eu só queria São Paulo A louca Eu queria São Paulo Nada é por acaso Pelo estilo de vida E hoje eu vejo que Estou crescendo Me tornando um ser humano Assim, evoluindo Graças a isso Mas interior tem também Tá feliz Tô feliz Quem faz em interior E fala Ah, então tem que ir pra essa daqui Não, gente Depende do objetivo da pessoa É, depende do objetivo Depende do financeiro Não vai fazer dívida nem nada Eu ganhei a bolsa Eu vejo Eu pensei em pagar Eu pensei em fazer FIES Eu pensei em Se eu percebo Eu agradeço Ainda bem que eu não fiz isso Comigo e com a minha família Porque não é uma coisa minha Seria minha família E é um dinheiro assim Que no final dá mais de 80 mil reais Mas aí essa tua escolha De fazer a faculdade em São Paulo Mudou completamente a tua rotina, né? Você teve que sair da casa da tua mãe Dos teus pais, né? Muitas, como foi? Perguntam assim Mas como que você conseguiu O lugar pra morar? Melhor coisa que eu indico É você entrar em grupos Mesmo tipo Facebook Tem muita coisa da PUC Que grandes A minha é uma faculdade muito pequena Muito pequena Muito pequena E aí você não consegue em si com aquilo Mas você corre atrás das federais Sempre tem grupos E aí você vai conseguir repartir Porque o custo de vida é alto Lógico que você quiser Você pode Pra morar junto Divisir apartamentos Tipos de coisa, né? Sim E aí você divide apartamento E aí é com pessoas que você nem conhece, né? Não Cara Pessoas que não são muito sociáveis, né? Primeiro De repente Não teve dificuldade? Não, a aluna toda Teve? Eu fiquei em casa de família na primeira vez Não foi uma experiência nada legal Tanto que eu fiquei Uma semana na casa da pessoa Não deu certo Tive que pagar Pelo mês que eu fiquei Inteiro Pelo outro mês seguinte Caramba Meu Deus Porque eu tô uma menina do interior Tô em São Paulo sozinha Não tinha medo da pessoa jogar as coisas minha na rua Desse nível E aí eu encontrei uma pessoa maravilhosa Tava morando lá Só que ela teve que mudar de lugar Então eu queria ficar muito lá Depois de dois anos Agora recente Mudei novamente de lugar E também tô num lugar muito bom Então acho que uma pessoa maravilhosa também Que é a minha amiga Isa Então você vai fazendo essas amizades Ok Além disso Tem gastos Outros gastos Então vê se compensa pra você Vê se você quer isso Porque não é fácil Tem um preço muito alto pra pagar Sim Então fica longe da família É o preço mais alto Por mais que pode ser Você pode ficar até sem dinheiro Sem sair no final de semana Mas eu acho que ficar longe de casa E é que eu não tenho família ainda Não tenho filho Mas imagina você Mesmo você Tando ali com o pessoal Dividindo Mas você ainda se sente um pouco sozinha Você não largaria né Tipo a sua família agora Pra ir pra outro lugar De jeito nenhum De jeito nenhum Então assim É tudo questão de prioridade Você por exemplo É bem mais nova Do que eu Tá aí Não entendo A prioridade Ela fala Gente Ela é muito nova Eu não sou nova nada Não tô dizendo assim Você tá no início da tua vida acadêmica Digamos Você terminou o segundo grau Já emendou a faculdade Não Não Eu terminei o ensino médio em 2012 Eu fiquei todo esse tempo Caramba Tem tempo Todos os meus amigos são formados Tipo assim Amigos da minha sala Todo mundo já formou Todo mundo já acabou a faculdade Acabou Ah tá E eu tô clicando Você Gente Tem mais responsabilidade Assim O convívio com a minha mãe Sempre foi bom Mas agora Não tem como você discutir Nem com nada Não vai perder tempo com isso Gente eu fico sem Ver ela Tipo eu fico sem ver ela As vezes duas semanas Quinze dias Eu já fiquei dois meses Sem ir pra casa Caramba Cara É daquele tipo Quero te ver Não vai perder tempo com bobeira E se abraçar E minha cidade Eu dou mais valor pra minha cidade Todo mundo fala Ai São Paulo é incrível Mas eu dou muito valor também A minha cidade As coisinhas pequenininhas Aqui também eu dou Tipo Eu me tornei um ser humano Eu estar aqui com você Eu tenho a sua propriedade De estar aqui com você Você abrir as portas Da sua casa Tipo você tem que ser grata É valorizar cada momento da vida Acho que é As perdas Ai Deus sabe o que faz Acho que tudo que acontece Tem um pouquinho E tem o tempo certo Tem o tempo certo Exatamente De repente você não é aproveitado Da forma que você tá aproveitando De encarar dessa forma Mesma coisa de você Ai você fala Ai eu poderia ter feito Quando eu era jovem Poderia ter saído Não É Agora você ensina A youtuber que você é Tendo tudo que você já fez Isso só vai te acrescentar Todo mundo sabe A gente só vai acrescentar Exatamente Se foi agora Porque era pra ser agora É pra ser agora Eu também acredito nisso Mas me conta Como que é A faculdade ensina Na prática Cada faculdade vai ter Um foco A minha Santa Marcelina Tem um foco E em criação Então realmente É mesmo Isso eu não sabia Totalmente é criação Mas criação mesmo É criação Coloquem Você não vai chegar lá Você não vai chegar lá Costurando Não vai ter aula Ah isso aí Muita gente pergunta Não vai ter aula de modelagem Tipo Uau Não Ah é por isso então Que eu tenho alunos No meu curso De faculdade de moda Porque não foca né É uma coisa bem superficial Tipo assim Tem uma parte Tem até uns seis meses Vai Um pouquinho de tempo Mas se você não tem Uma máquina de costura Pra treinar em casa Se você não Tem gente que não gosta Tá lá só pra É isso Então tem pessoas Que fazem faculdade Que estão cursando E te procuram não é Exatamente Pra poder focar mais Na parte da modelagem Então se alguém For escolher a faculdade de moda Tem que saber Se aquela unidade Tem foco naquilo Que a pessoa quer Sim Boa nessa pergunta Marceleina Que você pode Se formar no TG final Ou em fotografia Você pode se formar Em joanheria Fazer só joias É mesmo? Porque a gente tem Matéria de joias lá Caramba Você pode fazer O seu TG fazer sapatos É porque tudo design né Então lá Criação Design Lá é criação Você pode fazer modelagem Geralmente ninguém faz Eu vou fazer modelagem Ah é isso que eu te pergunto Eu vou fazer modelagem É Tem Mas o que tem lá É o estilo Tem estamparia Tem ilustração Nossa As pessoas desenham muito Não precisa entrar desenhando Mas as pessoas desenham muito Tá mas você aprende A fazer aqueles croquis maravilhosos Não Tipo é prática A pessoa professora Passa a técnica Não Tudo é técnica lá A professora não vai Não é Que nem os cursos antes Sabe Não é que nem Uma pessoa vai ter aula com você Os vídeos aqui Não Isso 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 Você Se vira Mas faculdade de modo geral É assim mesmo Todas Acho que depende mais do aluno buscar Ele pega a informação Mas ele tem que se aprofundar O bom dessa terminação É com essa parte de criação Que tem vários profissionais Tem vários Tem o fórum no final Que é um desfile Você tem que fazer os oito looks Tem como você escolher Essas outras categorias Mas no final O que mais pesa lá É o fórum E aí o aluno faz Esses oito looks Tudo por conta dele E os modelos também Por conta dele Que não vai colocar também A criatividade Sim E aí vão profissionais Renomeados Tipo profissionais incríveis Avaliar esse fórum Então às vezes eu falo Eu quero participar Porque é muito competitivo Não quero Porque é muito competitivo Porque você vê Competição mesmo Ou você quer participar sim Porque tem pessoas incríveis ali E você tem Então ao mesmo tempo O que você quer Você não quer Você tem assessoria Os professores O primeiro ano Você faz com as negócios Às vezes de papel Não, não, não Mais experimental Não sei como é que é Aí o segundo ano Já começa a ficar Mas terceiro ano Pra mim é o melhor ano Que a gente já coloca aquela coisa Ah, você já tá costurando mesmo Você já tá fazendo a peça Aí aquilo ali Tu vê a realidade mesmo Daquilo tudo, né E o engraçado Da faculdade de moda Ah, da coisa conceitual Que as pessoas ficam Nossa Que coisa fez Essa nozaria Mas gente As pessoas não tem a noção De que passarela Não é rua Sim Não é? E aí eu lembro De uma foto que você postou Ah, deu um fuso É, gente Ó É bom Não se eu falar disso aqui Porque a minha faculdade é essa A minha faculdade é a conceitual Por quê? Ela vai buscar Fazer o que não tem no mercado Então a gente vai fazer sim O que tem no mercado Aquela coisa exagerada Aquilo que choca a sociedade Aí você fala Mas por que que vocês fizeram isso? Por que que chocou dessa forma? Realmente Eu presto uma atenção É O foco Esse era o objetivo Coloca o negócio bem assim Com a sua roupa Aí a pessoa vai falar Dá outra coisa Mas na verdade é a sua roupa Que tá ficando famosa Gente, então Aprendam É Moda também Tem muito tipo De marketing Tem muito de você vender A imagem Você precisa vender A sua imagem Seu nome Alana Santos Eu preciso vender A minha roupa também Então coloca um vestido Laranja enorme Tá vendendo só a cor laranja Só a laranja O que pegou Foi o laranja As pessoas falaram mal De sei lá o que Falaram mal Porque o laranja vendeu Porque as pessoas Estão usando laranja Toda uma estratégia por trás É toda uma estratégia Eu não gosto muito assim Conceituável demais não Eu gosto de fazer coisas Que vão usar pelo menos um pouco Que dá pra dar uma Para não gastar É pra não gastar também material Pra não fazer uma coisa Superflua Porque a gente fala Tanta coisa consciente É verdade Vai ficar gastando Só por É verdade Só por gastar Eu vejo Umas coisas assim Que às vezes a moda Que realmente é inviável É É só na passarela É só na moda A gente pode gravar um vídeo Só disso Comentem aqui A gente podia gravar um vídeo Só disso É verdade Porque Fala muito de Ai Sustentabilidade De não despertar É Mas as pessoas fazem As blusas Todas natural Algodão orcânico Sei lá o que E aí faz um monte De outras roupas Que tá poluindo Então Uma coisa que a gente Poderia até conversar É verdade É a moda consciente Que fala Quanto mais você estuda Mais você aprende Mais você Enfim Você descobre Você pesquisa E uma das coisas também Da faculdade que eu gosto É porque Todos os alunos Querendo ou não Que é um 120 por turno Tipo assim Do sexto Do quinto São pessoas incríveis São pessoas que você fala Realmente a pessoa tem talento Um borda Um faz crochê Tipo assim É muito engraçado Você fala Ai Alana Você costura Já com essa idade Gente Tem muita gente novinha Que faz isso Só que é especializado É porque é aquela coisa Do estereótipo De só A gente volta Para aquele assunto Que a gente já falou Outras vezes aqui no canal Que quando você fala Da costureira Você pensa Naquela vovózinha Fofinha Bonitinha Que eu acho super Costurando Mas gente O que tem Da garotada nova Hoje Que já está costurando Já está aprendendo A fazer sua própria roupa E está chegando Quase ao fim E aí eu não penso assim Uau Eu tenho que fazer uma coisa Determinada Isso Isso Aquilo Ou eu já vou emendar Na minha pós-graduação É isso que eu ia te perguntar Você pretende? Olha Eu acho que eu Quero Quero fazer sim Mas eu não sei As coisas vão fluindo Se eu ganhar uma bolsa Direto Ok Irei fazer Mas se não Eu acho que eu vou Dar um tempo Para mim Especializar em alguma coisa Fazer um curso menor Acho que Só parar de vez de estudar Eu acho que não Ah é tão bom estudar né Eu Quando eu parei Eu senti muita falta Nossa eu sinto muita falta Eu amo estudar gente Amo demais Eu senti muita falta Eu sou daquelas estudantes Que eu viro Que se precisar Virar a noite estudando Eu fico ali na mesinha Com a luminária estudando Essa não sou eu Não Essa sou eu Essa sou eu Mas acho que a gente está chegando A hora de recuperar O tempo perdido né gente Porque nunca é tarde Para estudar Nunca é tarde Para adquirir conhecimento Então olha Mesmo você Que tem muitos anos parada Que tem um sonho aí De estudar De fazer um curso Enfim De voltar De repente fazer um ensino Parou muito cedo A escola Faz o segundo grau Minha mãe parou na quarta Ou foi na quinta série Lá no nordeste E minha mãe depois de 40 anos Fez o segundo grau E está Felicíssima aí Vai fazer o Enem Para tentar fazer A faculdade Está com 50 anos já E aí Invadindo meu próprio vídeo Para dizer para vocês Que aqui eu encerro Esse vídeo Infelizmente eu perdi A última parte Desse vídeo Na qual a gente se despede Eu faço agradecimentos Então eu quero muito Agradecer a Alana Por ter estado Esses dias aqui conosco Ter compartilhado Da sua experiência Aqui na Da sua faculdade Aqui no canal Para a gente Atualizando Esse vídeo Nós gravamos em julho Quando ela esteve aqui no Rio Que a gente fez um encontrinho Que a gente gravou Outro vídeo lá Do Deise com vida Hoje é dia 5 de outubro Na qual eu estou editando Esse vídeo E gravando esse pedacinho Aqui para vocês Quero dizer que eu já estou Matriculada E já comecei a minha Faculdade de Design de Moda Eu estou muito feliz Então eu já comecei As aulas Estou muito feliz Muito empolgada Muito... Ai, estou histérica Estou compartilhando Muitas dessas coisas Com vocês lá pelo Instagram Então me segue lá Arroba Deise Costa Underline Oficial E em breve Quando eu tiver Com uma rotina estabelecida Com tudo direitinho Eu conto para vocês Aqui no canal Como está sendo A minha experiência Tá? Então é isso, gente Um beijo no coração Fiquem com Deus Até a próxima Tchau 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 Tchau